Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal, hoje é domingo e é dia das mães, então antes de qualquer coisa eu quero deixar um beijo no coração de cada mãezinha que me acompanha aqui, desejo que Deus a cada dia te capacite mais e mais, te dê mais sabedoria, né? Pra continuar essa vocação linda, linda que é ser mãe, né? E que em breve estarei aí desse ladinho com vocês, se Deus quiser. Bom, eu tô começando esse vlog, na verdade, na correria, porque acabei dormindo mais do que eu deveria, eu preciso preparar um cafezinho da manhã ali pra mami, então convido você a me acompanhar nesse dia, vou preparar esse café pra ela, depois nós vamos sair, né? Pra comemorar o dia das mães, meu irmão vai também, enfim, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever, caso você goste do meu conteúdo, se identifique, né? Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora, gente, na correria, bora lá pro vídeo! E eu vou começar fazendo uma receita de bolo de fubá cremoso, que ele é maravilhoso, eu tenho essa receita, inclusive um vídeo só com ela aqui no canal, com todos os detalhes pra você fazer esse bolo com perfeição, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem ainda não assistiu, mas vou passar rapidamente aqui com vocês, tá? Tô usando duas colheres de sopa de manteiga, dois ovos inteiros, 400 ml de leite, vou usar uma colher de fermento químico, aqui a gente tem 260 ml de açúcar, 130 ml de fubá, duas colheres de sopa rasas de farinha de trigo, 4 colheres de sopa ou um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado, como eu não tinha as 4 colheres, eu tô misturando com o queijo meia cura e duas colheres das de sopa de queijo ralado. O queijo e o parmesão é opcional, mas, gente, pra mim é o que dá, assim, o charme nesse bolo. É um bolo feito um liquidificador, então é super prático. Vocês me perguntam como eu meço os sólidos em ml, então, assim, gente, copo de medidas e aí a gente vai colocando, né, nessa partinha de ml até chegar. Então, 200 ml, vem aqui, 210, a gente passa um pouquinho, tá? Então, eu sempre uso, quando é em ml, nesses copos, assim, de medidas. Com relação à forma, é um bolo pequeno, tá? É, dá 8 pedaços bons, mas não é um bolo, assim, pra uma família grande, você dobra a receita. Essa minha forma, ela tem 13 por 26, por 6 de altura, mas ele não fica tão alto assim, não, é um bolo que fica mais baixo. Então, bora lá fazer que eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos começar a colocar no liquidificador as coisas mais líquidas, né, então, aqui, os ovos, leite. A gente pode colocar a manteiga também, se você preferir, pode ser margarina. Vou dar uma batidinha rápida. Já consigo colocar a parte aqui sólida, né, onde a gente tem a farinha, tem o queijo, o açúcar. Vamos colocar tudo aqui. Agora, eu vou bater por 2 minutos. Prontinho. Nesse meio tempo, eu já untei aqui a forma. Aqui, eu tô usando desmoldante e açúcar, porque deixa com uma casquinha bem gostosa, mas você pode juntar da forma tradicional, se você preferir, né, passar só o desmoldante, ou se tiver usando a margarina ou a manteiga, colocar o trigo. Mas assim, gente, fica muito bom. Agora, aqui eu tenho uma colher de fermento químico de sopa rasa. Vou colocar aqui e vou dar algumas pulsadas só pra misturar. E fica, gente, uma massa que parece que vai dar errado, ó. Completamente líquida. Mas dá certo, pode confiar. E nisso, eu já tô com o meu forno pré-aquecido, 180 graus, da hora ali que eu comecei a fazer, tá? Então, deixa bem quentinho o forno. E o tempo de assar depende muito de cada forno, tá? Aqui, ele vai levar entre 45 minutos até 55. Mas eu vou explicar pra vocês depois o ponto. Bom, e aí eu explico pra vocês depois o ponto desse bolo. Por quê? Ele é um bolo cremoso. Então, a intenção é que quando a gente espete, faça aquele teste ali do garfo, o garfo saia sujinho, né? Porque se o garfo sair seco é porque o bolo deu errado, né? Que não ficou cremoso. Então, eu vou explicar pra vocês depois, certinho, como que é. Mas assim, a gente vai ter que observar as laterais, né? Desse bolo. E ali a parte de cima, o assar dessas partes. E aí eu mostro pra vocês daqui um tempo. Enquanto isso, eu vou fazer, vou repetir aquela receita do pão de queijo que eu fiz no sítio. Que é rapidinha, que é super prática, super gostosa. Bora comigo. Esse pão de queijo, ele é muito melhor do que o de pacotinho. Sério, fica muito bom. Lá no sítio, eu fiz com a lata do creme de leite. Falei pra vocês que a gente poderia medir na caneca também, caso não tenha lata. E foi o que aconteceu hoje. Aqui em casa, eu compro mais caixinhas de creme de leite do que lata. Então, aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite. E aí, eu vou medir sempre aqui no mesmo lugar, né? Aqui na mesma caneca. Eu vou colocar o polvilho. E nesse caso, é o polvilho azedo, tá? O polvilho também, ó. Já vai zerar. Preciso comprar mais. Porque fica tão bom, gente. Que dá vontade de fazer sempre. E o queijo, que eu vou usar o meia pura. Você pode usar um parmesão, um provolone. Algum queijo que tenha um sabor mais forte, né? Eu acredito que um queijo mussarela não daria certo. E agora, a gente vai mexer. Não tem sova. É só misturar bem aqui. E depois, a gente precisa mexer com as mãos mesmo, tá? Aqui, eu já tô percebendo, gente, que a massa, ela tá mole. Tá vendo? Não é esse o ponto. E o polvilho, eu até comentei com vocês, que era sempre um pouquinho a mais. E era mais chuchadinho, né? Acabou o polvilho azedo. Eu tenho polvilho doce, eu vou misturar. E vai dar tudo certo, sim. Não é o que a receita pede, né? A receita pede só o polvilho azedo. Mas eu não tenho aqui. Então, como eu tenho polvilho doce, eu vou misturar. Porque eu também não vou perder essa receita. Eu coloquei três colheres de sopa do polvilho doce. Só que a textura, gente, ó. Ela tá mais grudentinha do que deveria ficar. Tá um pouco mais mole. Mas dá pra moldar com a colher. Vamos ver o resultado final. Aqui, eu vou moldar com as colheres, né? As bolinhas aqui pra colocar. Só que a gente fez até o teste, né? Que depois que deixa algumas horas na geladeira, você consegue enrolar as bolinhas com a mão. Mas eu vou colocar assim, ó. Então, a textura, ela ficou diferente da massa feita só com o polvilho azedo. Moldei aqui com a colher, ó. Do jeitinho que deu. E olha, sobrou bastante massa. Coloquei aqui pra ir fazendo depois. Como o bolo ainda não está pronto, eu não posso abrir o forno. Eu vou colocar no forno de cima que já está pré-aquecido. Ontem à noite, eu fiz esse bolinho de coco, que é aquele bolinho de pacotinho mesmo, que eu tinha aí no armário. Eu falei, vou fazer. E aí, eu tirei aqui as laterais, né? Umedeci ele um pouquinho com aquela aguinha que a gente faz com leite condensado. Porque esses bolinhos de pacotinho, eles são mais secos, né? E aí, eu tenho aqui, ó, aqueles recheios que eu usei na páscoa. Então, pra vocês verem como a validade deles é extensa, né? Tava na geladeira, eu acabei não fazendo mais nada, assim, de sobremesa. E eu vou colocar aqui, olha, por cima. Que eu acho que vai dar um charminho. Olha só, que bonitinho que vai ficando, né? Nesse meio tempo, o bolo ficou pronto. Eu tava ali fazendo outras coisas, né? Não conseguia mostrar exatamente a hora que eu tirei. Mas assim, olha, aqui ele fica douradinho. Em cima também, né? Ele fica douradinho e ele fica molinho. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, onde eu mostro, assim, detalhadamente, todos os truques pra esse bolo, tá bom? E aqui, olha, também já terminei esse aqui. Foi só uma maquiada que eu dei, mas eu achei que ficou bonitinho, olha. E deixa eu mostrar esse bolo pra vocês, gente. Olha, tá vendo essa parte clarinha aqui no meio? É a cremosidade dele. Ele fica muito cremoso, fica muito saboroso, gostoso. Vocês viram que é muito fácil pra fazer, né? O pão de queijo aqui parece que deu certo também, tá vendo? Pelo menos visualmente, eu acho que deu certo. Ele ficou macio aqui em cima, com uma casquinha embaixo. Vamos ver agora na hora de partir. Eu montei aqui, ó. Como não tem a mesinha, não dá pra gente sentar ali na cozinha. Eu montei aqui no balcão da sala novamente, porque a gente consegue sentar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, os detalhes pra vocês. A xícara de coração pra ela, né? Hoje. Olha, gente, que belezinha. E ela já chegou, ela foi na missa. E aí, ela deu um pulinho na cidade. Olha aqui. Que belezinha. Ela me deu essa florzinha de dia das mães, porque eu sou mãe da bebezinha. Que coisa mais linda. Aí, aqui o bolo, pãozinho de queijo, pãozinho de forma com presunto de queijo, requeijão. Aquele bolinho que, na verdade, esse aqui, eu acho que ninguém vai comer agora, viu? Por causa da cobertura. Mas aí, já fica pra mais tarde. E aqui, ó, é o presente dela. É, nessa sacolinha tem só uma xícara. Porque eu comprei os puffs pra sala dela lá na Tokstok ontem, mas não tinha na loja. E aí, eu encomendei. Vai chegar, acho que dia 16. E dentro da sacolinha, ela vai pensar que é só a xícara. Depois, tem um papelzinho desse aqui, que eu escrevi. Que tem os puffs, né? Que eu tô dando os puffs pra ela. E olha, gente, ficou uma belezinha, né? Tudo aqui preparado com muito, muito amor. Isso aí, vocês podem ter certeza. E eu fico muito feliz, né? Em proporcionar isso pra minha mãe. Agradeço a Deus por ter ela aqui, por ter a companhia. Ela é muito, muito, muito especial na minha vida. Agradeço a Deus por ter a companhia. Agradeço a Deus por ter a companhia. Ah, opa! Que beleza! Pode deixar aberto? Fechei só pra senhora não ver. Jesus! Olha a chiqueza. Olha a chiqueza da Dona Ivete. Olha isso aqui. Coisa mais linda da vida. Seu cafezinho, mami. Que lindo! Seu cafezinho. E aqui? Mais um beijo, mais um. E aqui o seu. Eu não sei o que... Presentinho. Eu não sei o que... O Cleito ali. Você já é o presente. A cara do Cleito com a bebezinha. Nossa, mas é coisa que tá bom mesmo, gente. Tá, né? O Cleito, cada vez que tá ficando melhor, né? Abre o presente. Vamos. Lindo! Agora eu que vou... Ecibi minha canequinha. Canequinha. Oi, Cibinha, canequinha. Abre pra ver se a senhora gosta. Tá. Que linda! Gostou? Para os cafezinhos. Mas tem mais um negócio ali. Tem mais... Tem mais um negócio aí. Pega. Tira esse papel. Não. Tem... Tá solto aí dentro da sacola. Ah! Fervo. Cara, mamis, te amo muito. Vale dois puffs! Ganhou! Ai, ganhei os puffs! Só que no dia da loja vai chegar. Ai, obrigadão. Deus te abençoe muito, 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 muito. Amém. Agora, também te amo muito e vamos tomar nosso café, né? Bora lá. Tomamos o nosso café e estamos aqui na estrada, indo pra Jaguariúna, onde a gente vai passar algumas horinhas ali, né? Vamos encontrar meu irmão lá, ele vai depois, pouquinho depois, pra comemorar o dia das mães. O Cleiton tá aqui, mamis tá aqui, eu tô dando risada, porque o Cleiton, às vezes, ele fica tão sério nos vídeos que eu falo assim, gente, parece que tá de cara feia, tá achando ruim, né? Mas não é. E aí, agora, eu mirei pra ele, ele deu risada. E isso é raro acontecer, né? Vocês que me acompanham aqui sabem. Deixa eu falar pra vocês sobre o pão de queijo, que eu misturei lá um pouquinho do polvilho doce. E aí, o que acontece? O que a gente notou? Eu sempre ficava perguntando, né? Ah, mas o porquê do polvilho azedo? Polvilho azedo deixa ele com um gostinho, assim, mais caseiro. A gente achou que com o polvilho doce, ele ficou por dentro, aquela textura de pão de queijo de saquinho, sabe? Ele fica com um sabor diferente, fica mais gostoso, mas a textura, ficou aquela textura um pouco mais puxa mesmo, sabe? Que fica dentro do pão de queijo de saquinho. Então, façam só com o polvilho azedo, né? Só misturem, se for, no caso, igual aconteceu aqui, que não tinha o azedo, eu tive que misturar o doce pra não perder a receita. Mas já façam o estoque aí, pra não acontecer isso com vocês, tá bom? Mas assim, ficou muito gostoso. Só que com o polvilho azedo fica muito melhor. O polvilho azedo fica muito bom, tá bom? Agora você não está aqui, você nos deu, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu desejo. Oh, como eu desejo, eu não me importo, que nós fostamos bem. Que eu pudesse só erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, e eu vou ficar bem por aí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu ia falar com vocês Mas ela não quer deixar Porque ela quer cantar Né filha Eu quero cantar Mamãe Gente Ó Vocês acham que eu goento? Vem aqui mamãe Gente É terça-feira Por aqui Né De uma semana Que eu já sei Que vai ser super corrida E eu já sabia Na verdade Porque Como vocês já sabem A maioria sabe Né Eu trabalho Com eventos E nós teremos um evento Nesse final de semana Em Americana Que vai ser um evento Muito grande Eu até havia comentado Com vocês Em vídeos anteriores Que eu tava trabalhando Né Nesse projeto Ai nervosa Pensando que eu vou tirar ela É Que eu já estava trabalhando Nesse projeto E graças a Deus É um projeto Que foi Né Aprovado E essa semana A gente inicia a montagem Então ontem Eu fui pro escritório Hoje eu tô trabalhando Em home Não baby É Hoje eu tô trabalhando Em home Mas amanhã Eu já vou pro escritório De novo E quinta-feira A gente inicia essa montagem E depois já emenda Com evento Que vai ser Até domingo Então eu vou trabalhar Assim gente Direto depois Né Até o domingo Eu sei que vai ser Super super corrido Eu vou tentar Inclusive Registrar Algumas coisas Pra vocês Né Aí o andamento Dessa semana Que eu sei que vocês Têm essa curiosidade De saber um pouquinho Mais sobre o meu trabalho Tem alguns vídeos Aqui já Acho que uns dois vídeos Que eu mostro Um pouquinho Mas eu vou registrar Mais esse evento Que é num formato Diferente dos outros dois No domingo No domingo Nós chegamos De algumas coisas De algumas coisas Aqui Em off E a gente Tá sem internet Aqui também O pessoal da Vivo Tá arrumando E eu precisava Até ter Ô amor Desculpa Assustou E eu precisava Até ter mandado Esse vídeo Pra Thaís Ontem Já pra ele editar Mas sem internet Não tinha como Mandar os arquivos E aí eu tava Tão cansada Que eu falei Bom amanhã cedo Eu finalizo Por aqui Tá tudo em ordem Eu dei aquela Ajeitada Assim na casa Só pra Manter o dia Pra ficar Trabalhando tranquilamente Porque quando a gente Trabalha em home A gente precisa Se organizar Nisso Então Você tira um tempo Pra organizar A casa E aí depois Você foca No trabalho Porque o trabalho Querendo ou não É o principal Né gente É nosso ganha-pão E aí agora Eu vou mostrar Pra vocês Porque o dia que eu fui Lá na Toque-Stoque Pra comprar os puffs Da mãe Eu comprei uns copos E uma caneca Super bonitos E aí eu quero mostrar Pra vocês também E bora dar andamento Por aqui Bebezinha nervosa Porque ela não quer Que eu tire ela daqui Gente Ela é assim Quer ficar Um grude Né filha Fala que você é um grude É desse jeito O tempo todo Ó Ó aqui Malabarismo Pra E ela não quer sair Ó De jeito nenhum Tá vendo só Bora lá E olha que linda Essa caneca Mais uma aqui Pra minha coleção Né Que eu tanto amo Eu bati o olho E eu falei Não Essa eu preciso comprar Olha a frase Eu sempre fui eu mesma Só ajustei alguns pontos Eu amei demais E o material Gente Dessa caneca É muito bom Eu tenho Essa aqui Que é dessa Mesma coleção Né De frases Essa já é bem Antiga Enquanto você estiver Vivo Vai ter louça Então é uma coleção Pessoas Por dentro Por dentro Das pessoas Eu achei lindo Maravilhoso E amei Então essas aqui Foram as comprinhas Aqui né Pra mim Lá na Toks Tok Esses três copos E essa caneca linda E a massa do pão de queijo Que sobrou de domingo Gente Aquele que eu misturei O polvilho doce O polvilho azedo Eu achei que não ficou bacana Pra assar assim Como o pão de queijo Depois Aí ontem O que que eu fiz Eu coloquei Um pouco de requeijão cremoso Pouca coisa E um pouquinho de leite E mexi Sabe Bati com o fuê Agora eu vou tentar Fazer aqui Nessa maquininha De waffle Eu vou tentar Fazer aquele pão de queijo Que eu faço Geralmente aqui Na máquina Mas é uma outra receitinha E aí eu falei Vamos ver se dá certo Com essa mistura Hum Agora que eu lembrei Que eu esqueci de untar Pode ser que grude Tudo aqui Mas se grudar esse Aí eu unto Próximo E tento novamente Pelo menos a gente vê Se o antiaderente Tá bom mesmo Ou não Né Aqui da máquina Eu vou colocar aqui E aí se der certo Dessa forma Se ficar gostoso Eu reproduzo Certinho a receita Com as quantidades Pra passar pra vocês Tá Vamos ver o que vai dar Percebam que escorreu Bastante massa Eu não sei Se é excesso De massa Ou se não Vai dar certo Vamos ver Vamos observar Tá gente Eu tirei Com guardanapo Aqui o excesso Passei uma espondinha Aqui na bancada E a hora que eu tirei Parece que a textura Que tava aqui Era uma textura Do pão de queijo Mesmo Ó Vamos ver como que vai ser Pode ser Que tenha sido Muita massa Né Eu vou esperar Terminar de chegar Aqui E vou fazer o teste Com menos massa Mais uma vez Tô colocando as bordinhas Aqui pra dentro Olha E vou fechar Vou aumentar um pouco Da Aqui da temperatura Né E aí depois Eu já testo Com menos massa Eu acho que deu Hein Olha gente Que bonito Que ficou Hum Olha aqui Não sei se dá pra ver Ficou super bonito Eu vou fazer o outro Que a mamis Vai preparar o leitinho Dela E aí eu vou fazer o outro Com menos massa Pra gente ver E vocês viram Que nem grudou Né O antiaderente Realmente é bom Aqui ó Eu vou colocar Menos E eu vou colocar Mais no meio Pra ver se ele Vai esparramando Depois Né Pras laterais Mas gente Se ficar saboroso Igual tá bonito Vai ser ótimo Aí eu faço Vejo a receita Direitinho pra vocês Pra passar Porque essa máquina Aqui é baratinha Eu comprei no Shoptime Tem muitos anos Mas não é uma máquina Cara não É baratinha Ó Vamos fazer o teste Coloquei assim Menos Massa E Livrei um pouquinho Aqui as laterais Tá vendo Ó E aí eu vou fazer no teste Né gente Tomara que não derrame Mas se derramar Acho que vai ser Bem menos Do que da outra vez E olha quem veio Pra provar Né mami Oi Bom dia É caro Achou Ó gente Vamos ver Eu não provei ainda não Que eu tô fazendo o outro lá Não sei Vamos ver Olha isso Olha gente Hum Ó Ficou igualzinho Um pãozinho de queijo Por dentro mesmo Ai que delícia Que coisa linda Agora vamos ver o sabor Né Ver se a senhora gosta Ó a crocância por fora Crocante Delícia Ficou bom? Hum Gente Aqui deixa eu mostrar pra vocês Ó Que às vezes vocês estranham A mão da mãe Né A mãozinha da mãe Ela tá com Um problema Nessa mãozinha aqui Percebam que ela já perdeu A massa aqui muscular Né No braço também A gente tá passando No neurologista Fez a ressonância Do braço Graças a Deus Não é nada na coluna Agora vai fazer A ressonância do crânio Pra ver o que pode ser E pra ver se De repente Pode ser algo Igual meu irmão Tem na perna Mas ó Ela tá perdendo O movimento Dessa mão Né mãe? É Tá perdendo o movimento E a força É Ela já não tem força Às vezes tem que ajudar A fechar zíper A botuar Mas vai dar tudo certo E a gente vai Falando pra vocês Né mãe? É vai dar tudo certo Isso aí E vamos lá Bora lá Bora pro cafezinho Parece que não vai derramar E se derramar Gente Vai ser pouquinho Tá vendo? Bem ali Ó Onde tá borbulhando Se escorrer Vai ser pouca coisa Deixa eu mostrar Pra vocês Eu coloquei menos Ele não chegou A escorrer Mas ó Ele também Não tá Formando aqui Né? Então Eu vou colocar Mais um pouquinho De massa Gente Vou arriscar E aí Como eu falei Como eu já sei Que fica gostoso Porque gostoso fica Nossa Eu provei ali o da mãe Tá muito Muito gostoso Então o que que eu vou fazer Eu vou aprimorar Essa receita aqui Vou fazer o teste Na geladeira Pra ver quantos dias De validade Essa massa na geladeira Pra eu passar Pra vocês Compartilhar com vocês Até mesmo Porque Agora Eu quero muito Falei pra minha mãe Vamos ver quantos dias Dura na geladeira Porque é muito prático A gente deixar Essa massa pronta Né? E é uma massa caseira Com os ingredientes Que a gente sabe Que tá colocando E ficou muito Muito saboroso Então vamos ver Vamos ver o que vai ser Gente Esse não vai ficar Tão bom Mas A gente já viu Que dá certo Que é só Aprimorar É só melhorar E vamos ver Como que ficou Vou Desligar aqui Ó Ficou um pouquinho Mais dourado Né? Porque eu coloquei Depois Completei Mas Parece que ficou Bem gostoso A Mami já comeu Rapidinho E foi pro salão Que chegou o cliente dela E olha Gente Eu vou aprimorar Essa receita Viu? Pra trazer Pra vocês Porque olha De sabor Eu sei que ficou Maravilhoso Vamos ver Olha gente Que delícia Não sei se dá Pra ver direitinho Mas por dentro Fica igualzinho O mesmo pão de queijo Olha Muito Gente Ficou uma delícia Mas eu vou aprimorar Essa receita Aqui Vou fazer alguns Testes Vou fazer teste De quanto tempo Que dura Essa massa Na geladeira Pra eu poder Trazer Né? Aqui pra vocês Já uma receita Assim certinho Pra que vocês Possam fazer Aí sem erro Mas ficou muito bom Gente Essa semana Eu não vou conseguir Fazer isso Porque vai ser Uma correria Mas na próxima semana Eu tento E eu vou registrar Pra vocês A minha semana Aqui Então agora Eu vou comer Rapidinho E eu vou focar Ali no meu trabalho Porque eu tenho Muito, muita Coisa pra fazer E aí mais tarde Eu já inicio Um outro vlog Pra ir registrando Esses dias aqui Pra vocês Me acompanharem Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vlog Agradeço muito Pela companhia Viu? Muito, muito Obrigada Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau